Olá, caros alunos! Em 2016, quando dei início às aulas deste canal, eu pretendia fazer aulas que aproximassem o conteúdo de filosofia e de história dos meus alunos do ensino médio. Mas, ao longo do tempo, várias dúvidas de alunos não apenas do ensino médio, mas também do ensino superior, devem ser a outros vídeos com outros aprofundamentos. Contudo, recentemente, eu tenho recebido algumas solicitações para que os conteúdos sejam organizados de uma maneira mais cronológica, especialmente os que se referem à história da filosofia. Por esse motivo, nesse semestre, nós daremos início a uma série de aulas que partirão dos primórdios da filosofia até a filosofia contemporânea. Por isso, possivelmente, a gente vai retornar em vários assuntos que já foram tratados em outros vídeos de uma maneira um pouco mais resumida e direta, acrescentando, porém, um pouco mais da história propriamente dita da filosofia. Então, já dando início à nossa primeira aula, vamos pensar um pouco sobre a origem da filosofia. Em que momento nasceu a filosofia? Estudiosos e pesquisadores apontam o período de 800 anos antes de Cristo a 500 anos antes de Cristo como aquele em que a gente teve o início e a consolidação da prática reflexiva. A filosofia, como nós sabemos, favoreceu o desenvolvimento de uma atitude científica, do pensamento abstrato, dedicado a uma busca do princípio, da essência das coisas. A partir dela, então, os seres humanos, eles não mais explicariam os fatos e os fenômenos pela mera aparência, nem precisariam se guiar pelos mitos, preconceitos, superstições. Apesar de vários povos terem também reflexões semelhantes, há uma unanimidade em atribuir aos gregos a origem e a revolução das ideias. Nós sabemos, por exemplo, no Egito, na China, na Índia, nós temos importantes especulações filosóficas, mas a argumentação que se utiliza geralmente para atribuir aos gregos a origem da filosofia é a de que, nesses povos, essas reflexões teriam desenvolvido nações filosóficas com base em questões como a natureza da atividade, a alma humana, a vida após a morte. Então, essas reflexões estariam sempre atreladas a um caráter religioso, além também de estarem subordinadas a um caráter prático, mediatista, vinculado aos interesses de certas classes e governantes. Esse questionamento sobre a primazia da Grécia na elaboração da filosofia não é de agora não, ela vem desde a atividade, porque muitos acreditavam que os gregos apenas tinham assimilado ideias que vinham de outros povos. Mas, apesar disso, os historiadores concordam em afirmar que a civilização grega foi a primeiro a elaborar uma forma de pensamento que se desvinculava das explicações míticas, religiosas, buscando uma investigação científica e racional do princípio e da natureza das coisas. Aí fica a pergunta, né? Por que então a Grécia, não em outros lugares? Existem alguns elementos que podem ter contribuído para que a Grécia se tornasse o berço da filosofia. Em primeiro lugar, a configuração geográfica dela mesmo, né? O território era um pouco isolado, representava o obstáculo para a circulação das pessoas, mas proporcionava o quê? Uma expansão para fora, para o exterior, favorecendo o comércio marítimo, o intercâmbio cultural e econômico com outros povos. Então eles absorviam parte das culturas de outros povos, sim, com certeza, mas eles tinham uma apropriação racional dessa cultura. Outro aspecto também importante é a organização social e política da Grécia, que estava bastante relacionada aos limites geográficos do seu território. Porque, apesar de não permitirem a formação de um grande império, propiciavam o surgimento de pequenos estados autônomos, independentes, mas que estavam ali atrelados entre si, as chamadas cidade-estado, ou polis, em grego. E nelas foram desenvolvidos vários sistemas de governo, as monarquias dos reis micênicos, as oligarquias dos nobres proprietários de terra e, finalmente, a democracia. Dessa evolução social e política surgiram conceitos como soberania do povo, cidadania, participação social. A livre expressão desses conceitos foram a base do estímulo para o florescimento de novas ideias. Inclusive, nós conseguimos também atribuir à Grécia a origem da política, como a gente concebe hoje. Lembrando também que a palavra política vem de polis. Além disso, também temos a característica da religiosidade grega, que não desenvolveu doutrinas complexas, como no Egito e na Mesopotâmia. Então, com isso, ela abriu brechas para que as pessoas questionassem e tivessem curiosidade sobre a verdadeira natureza das coisas, para uma procura de respostas às questões do mundo e da vida, não aceitando tudo assim, a partir da religiosidade. Por fim, apesar dessa dispersão territorial que eu falei, havia forte coesão entre os gregos. Eles falavam a mesma língua, tinham a mesma escrita. A religiosidade, nesse molde que eu falei também, ela era difundida entre todos eles, reproduzindo os mesmos deuses, porque eles eram politeístas, reunindo-se nas mesmas festas, nos mesmos jogos esportivos, como as famosas Olimpíadas. Então, basicamente, era isso para a aula de hoje. No próximo vídeo, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre a história dos gregos, de como que a civilização grega se desenvolveu na Europa como resultado da integração das culturas minóica e micênica. E dessa maneira, nós vamos ali costurando, pouco a pouco, a história da filosofia com a história da própria humanidade.